Vocês já acham que deveria ter um limite para pagamento de cachês em shows que utilizam dinheiro público? Vou começar pelo Hélio dessa vez. Vamos lá. Eu acho que sim há uma instrumentalização da virada cultural. Perdão. Ano passado gastou-se 20 milhões mais ou menos e agora o dobro disso. 25 milhões em infraestrutura e 15 milhões em cachês. Eu considero realmente um absurdo pagar para o Emicida 275 mil reais, outro artista ganhou 400, um outro ganhou 350 mil. Por que o Emicida não faz isso por 50 mil reais, por exemplo? Por que tem que ser gasto tanto dinheiro público para artistas estabelecidos? Nesse ponto, o comentário do Arthur Duval está corretíssimo. A virada cultural tem por objetivo tentar ajudar os pequenos artistas. E aí dar dinheiro desse porte para esses artistas não me parece correto. Não sei se deveria haver, Luciano, um tabelamento do valor dos cachês. Mas me parece fora de propósito pagar esse tipo de coisa. 15 milhões de reais no total em cachês. Isso é só cachê. A infraestrutura, o aparato musical do próprio Emicida foi adicional a isso. Então, não me parece, me parece que sim, isso está sendo usado para distribuir dinheiro para certas patotas que são amigas ideologicamente da política. Sem fazer aqui juízo de qualidade musical ou de gênero musical ou qualquer coisa parecida, É difícil também, né, Hélio e meu povo aqui do Grande Debate, fazer uma tabela, como você sugere, até porque um músico, por exemplo, pode ter um staff enorme, pode fazer um show empregando muitas pessoas e um outro músico pode fazer um show com um staff bem menor, empregando menos. Sem contar que você não consegue fazer uma tabela pela qualidade de gênero musical. Isso fica uma coisa bem, me parece, insana, mas... Acho que tabela não funciona, mas os valores, seja para uma equipe grande ou pequena, não deveria ser disso para um evento cultural público. As pessoas, eu imagino que muitos artistas do mesmo porte que esses que estavam lá, topariam fazer por 50 milhões, por exemplo, ou menos, ou até doar o seu cachê para uma iniciativa cultural pública. Então, francamente, me parece que está sendo instrumentalizado. Vamos lá, vou ouvir o Flávio. Ah, não, vamos ouvir o Tardelli, que já está aqui do lado, com a câmera aberta? Vai, Tardelli, aí a gente depois vai para lá. Eu acho que a questão aí é a questão do acesso à cultura, né? A Virada Cultural, ela tem o objetivo de tornar o acesso à cultura facilitado por parte da população, principalmente a população que não tem esse acesso, né? E aí a questão, e essa questão é uma questão absolutamente sem resposta, quanto se vai gastar para acessar a cultura, o que é cultura, o que se deve levar às pessoas? Eu fui a dois shows da Virada Cultural, e a Virada Cultural é uma coisa muito viva, muito vibrante. A gente se sente numa cidade que é de todos, é muito... Eu digo às pessoas, eu recomendo a todo mundo, vá à Virada Cultural, né? Você vai se divertir muito, porque é muito interessante você estar num show, e que basta estar no show para poder estar no show. Você não tem que comprar ingresso, você não tem que tirar credencial, você não tem que fazer nada, basta estar ali. Basta estar na cidade para que se tenha acesso ao show. E a questão dos valores é uma questão que, a mim, não é exatamente o mais importante. O mais importante é que o acesso à cultura seja garantido. O deputado Arthur Duval, ele não é exatamente uma pessoa que a gente possa dizer como um defensor da cultura, né? Então eu entendo até a indignação dele, certo? Eu entendo a indignação de quem não valoriza a cultura, como é o caso sabido do Arthur Duval. Se estão gastando tanto com o Emicida, o Emicida faz o rap. O rap, para que a gente possa ter ideia, é a linguagem de milhares e milhares e milhares de pessoas que moram nas veriferias de São Paulo. Pois é, ainda tem essa pergunta. Por que o Emicida? Por que não o outro artista? O rap é uma linguagem. O rap é a nossa poesia moderna. É uma poesia muito mais agressiva que a poesia da Bossa Nova? Porque os tempos, hoje, nós vimos na matéria anterior como estão agressivos. Então, a questão é o acesso à cultura. Essa é a questão fundamental. Quanto se vai gastar por isso? Quanto se puder gastar por isso? Eu acho que o quanto se vai gastar é o de menos. O mais importante, me parece, é que nós mantenhamos esse acesso à cultura. Todas as modalidades artísticas foram contempladas na virada cultural. Desde a música gospel, houve shows gospel, aliás, vários shows gospel. Teve samba, teve rap, teve funk, teve clássico, teve teatro, teve programação infantil. Não se deixou nada de fora. Nada de fora. Hélio, querido, a gente tem que pensar que essas pessoas não têm acesso a nada. O acesso que se tem é acesso nem mais, porque nem todo mundo tem computador para ter as playlists. As pessoas têm acesso às FM's. Ainda, as FM's tocam muito aqui em São Paulo. Não tocam tanto para quem tem os aplicativos de música e tudo mais. Mas para essas outras pessoas, a virada cultural é fundamental. Se um dia você estiver, for uma delas, Zé, o Ayangabaú é fantástico, cara. Ele fica lindo, velho. Porque você vê toda a nossa diversidade paulistana, que é o que mais, acho assim, o que mais nos caracteriza como cidade. É essa diversidade que a gente tem. Eu lamento a fala do deputado Duduval. Não seria, não sei se seria o caso, se eu fosse o Emicida, eu não processaria. A vida que segue, sabe? Acho que se a gente for processar cada um que grita, ele não vai fazer outra coisa. E o show não é para o artista, o show é para todo mundo. Aliás, nesse show ele paga imposto, certo? Existe uma série de tributações aí, né? Sim. Existem músicos, existem, né, que ele tem que contribuir. Acho que a cultura é ótima, a questão é o dinheiro envolvido nisso. Esse dinheiro que foi pago para o Emicida e para os outros, esse excesso de dinheiro, na minha opinião, poderia estar indo para outros programas sociais. Já estava previsto orçamentariamente, já estava garantido. De 20 para 40 aumentou. Mas é, Helio, a gente... Em um ano, de 20 milhões para 40 milhões aumentou. É, Helio, mas já dizia o Titãs, a gente não quer só comida, que a comida é diversão e arte, faz parte. É, mas eu acho que o pobre merece esse dinheiro e não o Emicida. Merece, mas o pobre também merece cultura, não? Então, claro, mas por que pagar 275 mil para o Emicida? Por que pagar 400 mil? Esse é o meu ponto. Eu não estava criticando, Tardelli, a virada, o evento virada cultural. Eu estou criticando o excesso de dinheiro para artistas estabelecidos. Vou passar para a Samanta. Vai, Samanta. Bom, eu acho que a questão da cultura é um direito social, está na Constituição, o Estado tem que prover a cultura. Acho que ninguém discute aqui a necessidade do incentivo à cultura. Eu acho que o que chamou a atenção e o que o Duval coloca, e talvez o erro dele tenha sido citar o Emicida, a crítica que ele faz, eu acho que vai bem na linha do Hélio. É o valor que foi dado para determinados shows. É difícil a gente estabelecer uma tabela, né? O que deveria acontecer é uma proporcionalidade, ou seja, você prestigiar artistas que já são consagrados, porque as pessoas também têm direito de ouvi-los, e claro, eles têm um cachê mais alto, mas também incentivar artistas que estão em começo de carreira, que precisam de um incentivo para deslancharem, para mostrarem a sua arte. Talvez a ideia não seja tabelar, mas estabelecer uma proporcionalidade. Ao mesmo tempo que eu tenho uma diversidade de gêneros musicais, né? Desde o sertanejo, que o Tardelli não gosta, aos demais modalidades musicais, mas que eu também tenha o incentivo para aqueles pequenos artistas que precisam mostrar a sua arte e façam parte disso. Eu acho que a crítica reside nesses altos valores, né? Desses cachês, no momento em que a gente passa por dificuldades de recursos financeiros. Mas também há um intuito nisso, que a gente não pode negar, que um dos setores que mais sofreu com a pandemia foi o setor artístico, de shows, tudo, porque durante a pandemia isso ficou inviável. Então, fomentar esse setor também tem um intuito social. Acho que a crítica aqui vai na questão de uma razoabilidade. O quanto é razoável você gastar para pagar um artista só e quanto isso poderia ser melhor distribuído. Não é quanto ao gênero, quanto um artista ao outro. Acho que a fala do Duval foi infeliz ao citar o nome do Emicida, como também acho que a resposta do Emicida passou dos limites aí. Mas é algo que a gente tem que repensar para as próximas viradas culturais. Garantir o acesso à cultura, mas dentro de uma proporcionalidade dos gastos públicos e fomentando aqueles artistas que precisam divulgar as suas carreiras e que também fazem parte da nossa cultura. Muito bem, Flávio. Nós estamos falando aqui de acesso à cultura, como já foi fartamente dito aqui pelos colegas. Ora, objeto de planejamento, objeto de política pública, se houver abuso, se houver desproporcionalidade, nós temos as instituições para esse controle. Tribunais de contas, controladorias, câmara de vereadores, assembleia legislativa, a depender da unidade federativa que promove o evento. O Emicida tem nome, ele atrai mais pessoas que jamais poderiam comparecer aos seus shows. Ele fomenta o comércio local. Então, é claro que eu não estou defendendo a questão de pagar mais de forma desproporcional para artistas, mas a virada cultural também dá acesso a novos artistas populares. A cidade ficou parada, mobilizada, ficou linda esse final de semana. Então, me parece que o Arthur Duval, ele traz, de certa maneira, ele busca ideologizar um pouco esse debate. De fato, não precisaria ter citado o nome do Emicida. Então, me parece que foi dado aqui uma abordagem incorreta e desproporcional a uma questão que pode ser facilmente planejada, se houver o uso indevido de verbas de forma excessiva que deveriam ser destinadas a outros setores.